Te levo pro silêncio, até contar poema Faço do seu jantinho, te trato com carinho Sempre aí vem, vou te sofrer um bem DJ no carpete Sempre a retomar eu faço média com meu sogro Eu grito que quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu me pego prisioneiro, sei até contar poema Faço do seu jantinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te sofrer um dia DJ Lucas Vite Pra reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito e grito e quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você eu não falo, eu canto